Bom dia rapaziada, bora lançar mais um moletinha, começar a marcação. Acho que dá pra lá. Bom dia, você vai fazer um grafite típico? Eu vou fazer uma letra bem comprida, colorida até o final, meu amigo vai fazer alguns personagens interagindo com a letra também, vai ficar bem colorido, o que você acha desse tamanho? Eu acho que tipo assim, a gente tem que ver qual letra que vai ficar o personagem em cima pra ela ser um pouco menor. Aham, que ideia. Mas depende do lugar também, se ela for lá onde é mais alto ali não. Acho que eu vou dar uma abaixada também, talvez fazer mais pra baixo né. Tá? Tá, acho que tem que ver. Vamos lá. Vamos lá. E aí rapaziada, ali tem a gigante. Pela primeira vez, decidi inventar de colocar um T nesse tipo de letra. E é isso, fica bem preenchida, agora bora pro preenchimento. E aí E aí E aí Aí minha ideia aqui é preencher a parte de cima de roxo escuro, depois um tom de roxo mais claro, fazer um degradê. Me ideia também é lançar as sombrinhas aqui, ó, descendo, fazer as caixinhas. Pinturinho favorável, o dia tá bonito. Só espero que não chova, acho que não. E bora continuar. Muito estéreo. Esqueci que aqui não vai... não vai com roxo escuro, vai claro. Tchau. 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 O que é isso? Mas a gente tá pintando na rua que a galera sempre para, dá um salve, troca uma ideia, prestigia o grafite, a arte. No começo ninguém entende nada, vê só uns rabiscos, mas depois que começa a aparecer, o negócio fica lindo. Nessa letrinha aqui resolvi fazer um T, de azate, deixar ela bem compridona mesmo, e experimentando novas letras, novas possibilidades. O que é isso? Aham. Aham. Dá mais uma reforçada em algumas partes, com esse roxo escuro. Depois eu vou descendo com o roxo mais claro, fazer um degradê de rolinho aqui mesmo, vai dar uma preenchida boa. Valeu! O pássaro ali salvou, na espátula, a gente tava raspando, tava raspando ali com a lata mesmo, aí o mano veio e apareceu e entregou a espátula assim. Muito foda isso. Muito foda isso. É um venzinho mesmo, né? Aham. Enterrando no chão? Aham. Vou fazer um azul mais escuro e botar o chão também, né? Que da hora. Tipo um degradê de azul? Não, só um azul mesmo, mais escuro, blocado, como se fosse uma terra mesmo. Ah sim, mas... Alinhar as pessoas. Tem um corante azul, se precisar escurecer. Preto também. Ah, então deixa eu só já fazer a sombra, que aí economiza a tinta. Fazer com marrom mesmo. E aí? É que está indo com as flores, né? E aí? É que tá no curitão. Bem demais. A ideia da sombra é tentar deixar elas no mesmo tamanho, deixar um padrão assim. Então eu tô tentando deixar bem alinhado e aí nas partes que cruzam, você fazer essa linha e aí depois eu vou tá dando uma preenchida com latex escuro mesmo. Vou dar uma preenchida já na parte cinza aqui da sombra e depois eu preencho a letra. Imagem feita pelo celular porque a câmera tá carregando e aí se liga como tá ficando. Eu peguei um cinza e dei uma misturada no corante com preto e azul. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais eu, seis trabalhador no muro. Sombrinha finalizada. Agora eu vou lançar na parte de baixo um tom de roxo mais claro e fazer aquele degradê. assim, bora ver como vai ficar essa cor. Eu acho que tá massa. Vai combinar bem, encaixar bem. E bora lá. Com o rolinho pequeno eu vou fazer as partes mais delicadas assim. Essa parte aqui do preto pra não escorrer. E depois com o maior eu vou preenchendo a parte bruta mesmo. E o latex tá rendendo demais. Qualquer coisa também, se precisar eu recorto. Tenho ali a tinta preta que eu vou usar sombra. E é uma estratégia boa pra economizar spray, velho. É isso, tá ali. Tipo, você... Você usar latex pra sombra, pra parte bem densa mesmo. E aí no final vou lançar uma camada de spray. Aquele acabamento mesmo pra estourar a letra. Vou tentar ir fazendo um degradê. E aí, ó. Você vai vendo a transição de uma cor pra outra. Parece que a mesma coisa é porque a tinta ainda tem que secar. E aí quando ela secar ela dá uma clareada. Não tem problema de esquecer depois de recortar. Mas só o detalhe mesmo. Tomar cuidado pra não escorrer, né. Tinha colocado uma água aqui nessa tinta. Porque ela tava pegando muito sol, velho. Tá muito sol. Agora deu uma aliviada. Mas é isso. Estamos aqui desde cedo. De boa. Salve, salve. E aí? Tranquilo? Minha mão tava toda suja, velho. Mas foi nóis. Um brinde. A gente tava no contorninho. Da melhor forma. Mãe mão tava no preto. Isso. É. Bem preda de frente pra cá. Ah, tudo isso aqui não é, né. Não tem problema. Mas raysゲiro, vários aqui, em perce friendência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Finalizar com classe naquele modelo de trás para frente é isso. Linhas elegantes, linhas sujas. Linhas sujas, linhas sujas, linhas sujas e linhas sujas. Linhas elegantes, linhas sujas e linhas sujas. Olhando esse celular, talvez structure a vocês. Sintenэ de Kénia também chega... Grrr rrrrso thligida. Uir tiếngue covert videoclip eu giantSL. T sht. E aí vai, passou a menininha falando, agora não entendi esse desenho que apareceu na rua. Tipo assim, a mina percebe né, mesmo sendo pequenininha, está de olho na rua, nos graf. E quem mais percebe a rua é a molecada. E eu estou gostando demais de fazer essas sombras dentro da letra. Dá uma destacada a mais. Vamos lá. 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 Se hidrata Se hidrata